Deus Lhe Pague O saco cheio, os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus quando estão no perigo Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus quando estão no perigo Deus Lhe Pague, Deus Lhe Crie, Deus Lhe Abençoe Deus é vosso pai, é vosso guia Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco cheio Deus Lhe Pague, Deus Lhe Crie, Deus Lhe Abençoe Deus é vosso pai, é vosso guia Porque tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco cheio Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus quando estão no perigo Deus lhe pague, Deus lhe crie, Deus lhe abençoe Deus é vosso pai, é vosso guia Porque tudo que se faz na terra Se coloca Deus no meio Deus já deve estar nessa rocheira Deus lhe pague, Deus lhe crie Deus lhe abençoe Deus é vosso pai, é vosso guia Tudo que se faz na terra Se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco cheio